Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de doçura, eu sou a Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer essa barra linda com recheio de panetone e doce de leite com nozes fácil, delicioso e lindo demais a gente vai fazer na forma de referência 66 essa forma é da marca Porto Formas e ela é lá da loja Rei das Formas, tá gente? eles enviam para todo o Brasil, o frete fica baratinho, eles têm toda a linha da Porto Formas então vou deixar o contato aqui embaixo na descrição para você adquirir as suas forminhas também coloquei o chocolate até a marcação, dou essa batidinha para tirar as bolhas de ar e aí eu venho com a outra parte é opcional, você pode fazer com o chocolate nobre ou com a cobertura fracionada, tá? então fica a seu critério se você quiser conferir como fazer a temperagem, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição leva na geladeira cerca de 8 minutinhos até que essa forma fica opaca aí a gente tira essa parte de trás, tira o silicone pode rechear aqui dentro mesmo da forma ou pode fazer com antecedência essa parte de chocolate você pode já fazer, tá? com antecedência até um mês essa semana eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês como armazenar a gente vai usar de recheio esse doce de leite que é maravilhoso doce de leite Portão de Cambuí também eles enviam para o Brasil inteiro se você ainda não provou peça o seu, se você não encontrar na sua cidade peça pela internet porque é muito bom muito bom e ele é para uso profissional então é sensacional aí eu vou colocar nozes aqui em todo em cima do nosso doce de leite porque nozes com doce de leite é uma combinação perfeita, né? para completar a gente coloca pedacinho de panetone nesse caso estou usando o chocotone mas também podia ser o de frutas que ia ficar muito bom, né? comenta aqui embaixo qual é o seu favorito chocotone ou panetone tradicional de frutas eu quero saber qual é o seu favorito o meu favorito é o tradicional comenta aí e agora a gente fecha com o mesmo chocolate que você usou na primeira parte, tá? se você fez com chocolate nobre você tempera um outro chocolate para fechar se você fez com a cobertura só derrete e fecha, né? porque como vai para a geladeira e depois a gente recheia então o chocolate que a gente usou primeiro já endureceu a gente derrete novamente daí, tá? leva de novo na geladeira mas agora em uns 3, 4 minutinhos a gente vai decorar com esses glitters maravilhosos essa nova linha da Fábio Glitz que tem cores muito lindas mas essas 3 cores para o Natal ficou perfeito, gente! eu amei, eu estou apaixonada e vocês ainda vão ver muitos vídeos eu usando esses glitters porque eles são lindos demais, né? e tem vários sites que já vendem a linha de produtos da Fábio, tá? se você não encontrar aí na sua cidade dá uma pesquisadinha pelo Google que você vai encontrar vários sites aí você escolhe o de sua preferência olha essas cores, gente! eu coloco na tampinha para ficar mais fácil de pegar com o pincel pincel de cerdas macias só encosta lá no glitter e vai colocando aí na nossa barra, né? a decoração é opcional você pode fazer a decoração de sua preferência a gente vai trazer vários modelinhos aqui mais simples, mais elaborados não muito elaborados porque eu sempre falo para vocês, né? muito elaborado eu também não sei fazer então não vou trazer para vocês mas a gente vai trazer bastante opções aí para fazer nesse Natal de preferência as mais fáceis possíveis para todo mundo poder fazer, né? trabalhar com esses glitters é muito fácil e é muito lindo e essas cores de Natal ficou perfeita dá para fazer no chocolate branco e dá para fazer no chocolate preto mas eu, sinceramente, eu achei que ficou mais bonito no chocolate escuro do que no branco que eu já usei no branco também, né? mas nos dois fica lindo mas eu achei que o vermelho e o verde destacou mais na barra escura e olha só, gente então eu coloquei as três cores bem aleatório coloquei um pouquinho na lateral também eu estou colocando em cima de um papel manteiga, tá, gente? já pega essa diquinha aí também quando você for usar tanto esses glitters como os pós para decoração faz em cima de um papel manteiga que daí não gruda olha só eu passando o pincel ali na lateral e vocês viram que sai totalmente? aí você pode guardar todo o excesso que está aí em cima do papel manteiga porque ele não vai grudar ali e você vai com o próprio pincel para dentro do potinho agora a gente vai enfeitar aí fazendo listrinhas com cobertura fracionada essas listrinhas eu sempre uso a cobertura para fazer, tá? eu vou fazer um vermelho e um verde, tá? os corantes que a gente usa para chocolate da linha da FAB é a Nel Color Nel Color que é uma linha relativamente nova ainda, né? e faz poucos meses que foi lançado ela é própria para chocolate porém ela também pode ser usada em outras receitas no chantilly nos docinhos nos recheios, tá? na pasta americana então é excelente porque daí você pode comprar só um tipo de corante, né? não precisa comprar um para chocolate e um para chantilly então essa linha é perfeita eu vou colocando até chegar aí no tom que eu gostaria ficou um vermelho bem bonito e agora vou fazer também com o verde que são as cores de Natal, né gente? verde, vermelho e dourado e prata também fica bonito mas o prato eu uso pouco tem que começar a usar mais também e o perolado o perolado também fica lindo e super combina com o Natal, né? esses pozinhos brilhantes coloridos fica bonito o ano inteiro, né gente? e olha como ficou as duas cores coloco eles num saquinho, tá? e daí a gente faz só risquinhos vou fazer só no cantinho aqui, ó começo com o verdinho faço um pedacinho assim, ó e de volta um buraquinho não muito grande, tá? e aí eu venho com o meu vermelho o meu vermelho ele já tava endurecendo devia ter derretido mais um pouco mas não quis aí tava falhando ali mas faz parte também, né? aí aqui em cima eu jogo alguns confeitinhos esses confeitinhos que eu peguei é um mix de confeitos peguei confeito estrelinha, bolinha bolinha grande e o granulado normal e passei o pó pra decoração também da FAP tá, gente? daqui uns dias eu vou trazer também os confeitinhos natalinos bem fáceis de fazer e já tá pronta a nossa barra olha que linda, gente ela pesa no final 500 gramas é uma barra bem grandona aí pra vender você tem que calcular o seu custo bem certinho, tá? porque senão você pode ficar no prejuízo então calcula todo o seu custo daí multiplica por 3 aí você vai ter o seu valor de venda, tá? vou cortar aqui pra vocês verem a delícia que fica por dentro olha isso, gente camadinha de doce de leite nozes e o panetone pra fechar com chave de ouro, né? a validade dela bem embaladinha é de 7 dias, tá? você pode embalar com plástico filme botar uma etiqueta bem bonita um lacinho ou num plástico de celofane ou mesmo em caixinhas de presente porque fica um excelente presente pro natal, tá? eu vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso ebook de bolos de pote se você quiser vender bolo de pote o ano inteiro eu separei as melhores receitas pra você vender bastante aí e vai tá aqui embaixo no primeiro link da descrição grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau